Boa tarde, Tiago. O número de infecção por Covid-19 não regrede no continente africano e as vítimas mortais já ultrapassaram as 8 mil. São Tomé e Príncipe, país membro da Cplp, conseguiu instalar um laboratório para testes PCR dois meses após o início da pandemia no país, que já ultrapassa 700 casos. A instalação do laboratório foi financiada pela Organização Mundial da Saúde. Em Cabo Verde, o Governo aprovou o orçamento retificativo de 2020 com prioridade para os setores da saúde e segurança sanitária, com investimento de mais de 31 milhões de euros para combater o vírus no país. Com a imagem de Fredson Delgado, Silvana Gomes, para o Mundo Record News.